Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo jogando Dino Runt Sim gente, eu vou jogar Dino Runt Nossa, eu nunca faço vídeo colocando dinossauros Mas então, eu sou muito bom no jogo Tem alguma coisa ruim? Pode Pode ter algumas coisas? Pode Mas eu sou ruim? Sim Realmente, eu sou muito bom Sou muito bom Até pra fazer alguma coisa boa, eu sou bom Eu sou muito bom Bom pra caramba Gente, vocês não acreditam Então, depois disso, sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou lançar mais um outro vídeo Jogando Minecraft Minecraft Mas... No NED Como vai ser minha sobrevência? No NED Passando 3 Tá começando Tá começando o bagulho E antes de começar o vídeo, eu tava jogando Então, vocês vão nos falar Por que você tá com essa barrilha pequenininha? Ah, eu tava jogando antes, né? Mas então, vamos lá Então... Então... Boa noite. Quem faz vídeo assim, vai saber o que eu tô fazendo. Vamos lá logo, vamos lá na casa. Eu acho que a gente, depois desse vídeo aí, acho que eu não vou querer nem ver. Então daqui a pouco é de volta. Pronto, voltei aqui e agora vai ser 5 minutos de vídeo. Pronto. Olha, como fácil vai aparecer um... Tá com cara que ele vai fugir já? Tá. Eu tô fazendo uma coisa. Os que estão mais longe, eu já vou matar. Não, 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 não. Eu ainda tô carvando. É, pode durar uns 4 minutos? Pode. Mas então, vamos voltar. Tá bom, a gente vai conseguir novamente, né? Confia, 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 confia. Tá bugando aqui. Lá no fim, só esperando. Não, 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 não. Vamos ter que ir assistir uma noite e vão... São 5 minutos. Agora vai ser... Botei aqui, né? Botei e vou matar esses bichos aí que parecem mais ninjagos. E vou matar o... Pronto, sumiu. Ah, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. O problema é que tem uma neblina que o povo pode ver. Olha, 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 olha. Olha a cabeça dele. Acabei com ele. Jumps. Agora vai ter o quê? Não sabe o que são... Tô lendo. Faz isso. Aeba, aeba. Olha, 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 olha. Olha o canto da vitória. Começamos já assim e... Vai acabar de seis e meia o vídeo que a gente tá gravando. Mas então... Acho que esse não foi o vídeo. Esse foi o vídeo, sim. E espero que você tenha gostado. Mais um kill pra gente vai... Pra fazer. Pra fechar o vídeo já de... Já de cara, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matei. Matei. E agora não sei. Peguei. Peguei. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir para o experimento. Amor. 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 É, gente. Eu ia e foi embora. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você... Me segue no Instagram. E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Obrigado.